É pessoal, acho que já se foram todos os desafios que eu queria fazer aqui no TKS3 original. Se vocês quiserem mandar desafios, eu tô aceitando, tá pessoal? Como é? Goku contra... Aprevora um pouquinho isso daí, Samuel. Goku contra... Kaos? Mas quem? O Yantir Saga Saiyajin? Vai, fala mais alguém. Kitty Trunks? E o Broly? Ah, vou colocar aí no base, nunca jogo contra ele base. Vamos fazer isso! Braga! Braga! Tô todo atrapalhado. Tá bom, minhas forças estão começando a te esgotar. Não tô começando a prestar atenção. Perdão! Tchau! E aí E aí Ok, eu acho E aí 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 E aí